Bem-vindos ao B de Barbalho, hoje eu vou falar com vocês sobre Não se pode morar nos olhos de um gato, de Ana Margarida de Carvalho e Maboc, da Tina Vieira. Sempre que eu tento estabelecer a relação entre os livros aqui, é muito interessante como talvez ela vá ficando mais complexa inicialmente, que era uma coisa mais temática e aqui já está ficando uma coisa mais subjetiva, pelo menos com esses dois livros, e eu tenho gostado disso. É só essa pontuação que eu queria fazer mesmo. O que une essas duas narrativas é que são duas narrativas que interligam continentes e que perpassam de alguma forma os oceanos, que fazem essa ligação continental, em alguns casos tri, em alguns casos bicontinentais, mas é possível explorar essa relação para além da ocupação física desses continentes. E eu vou explicar já. Bom, eu queria começar falando de Maboc, da Tina Vieira. Esse livro aqui é da editora Quilonio, foi o primeiro livro da editora que eu recebi, que eu tive. Nesse caso, foi recebido porque ele veio pelo Clube de Literatura Contemporânea Brasileira, do Humberto Kunzo Jr. É um projeto no Catarse, no qual você recebe o livro na sua casa, e aí tem as discussões por Zoom, no Facebook, enfim, tem diversas modalidades. Eu vou deixar o box de descrição aqui, o link para o Catarse, caso vocês se interessem. Como vocês podem ver, o Humberto faz uma ótima curadoria. Esse mês foi a curadoria do Humberto, mas é também do Literatâme, divide a curadoria com ele. E é bem interessante, porque para a gente que gosta de literatura brasileira, que produz conteúdo, quando a gente é surpreendido, quando a gente não conhece um título, a gente olha para aquela curadoria com os olhos já mais brilhando, né? E foi assim que eu olhei para a curadora do Humberto. Não é a primeira vez que ele escolhe títulos que eu não conheço, mas essa vez aqui, acho que por ele ter me enviado e eu ter lido o livro, assim, que eu recebi, acho que teve um impacto diferente. Eu achei muito carinhosa a forma como a Quelloni enviou os livros no papel de seda, com adesivo, inclusive veio com um bilhetinho do Humberto aqui para todos os assinantes do clube. Eu achei bem massa, não vai dar para ver direito, porque é uma folhinha branca, tá vendo? Mas eu colei aqui com o próprio adesivo que fechava o livro no papel de seda. Em Mabó, que a gente tem uma autora que é a Tina Vieira, que nasceu em Luanda, mas foi criada no Brasil. Ela cresceu no Rio de Janeiro e tem, com certeza, a ancestralidade vinda de uma língua portuguesa. Ela tem a língua portuguesa como pátria. E a gente tem em Mabó, que é uma história que vai representar, então, essa existência tricontinental. A nossa protagonista é uma mulher brasileira, filha de português, que, na velhice do pai, quando ele decide voltar para a terra natal, larga tudo aqui, né? Ela tem uma posição boa no hospital e ela volta como pai para Portugal, né? Se eu não me engano, para ela é a primeira ida, mas para o pai é um retorno. Só que acontece que logo no início o pai morre, né? Isso não é nenhum spoiler. Ela vai ser, então, confrontada com a ideia de que eu vim aqui por causa de outra pessoa e agora estou aqui sozinha. Porque ela não tem os amigos dela ali, ela tem um emprego, mas não é exatamente o emprego dos sonhos, né? Ela cuida de pessoas idosas. E aí ela vai ter essa convivência com a questão da morte o tempo todo. Porque, se não, de alguma forma, os pacientes dela próximos à morte, por serem pessoas um pouco mais idosas, pessoas que já precisam de um cuidado, uma assistência médica, existem as pessoas que circundam, né? Quando você é uma pessoa mais velha, você tem mais pessoas ao seu redor morrendo pela idade avançada, você tem uma relação diferente com a morte e, de certa forma, a Leonor, que é a nossa protagonista, vai ter essa relação de alguma forma antecipada pela sua relação com pessoas mais velhas ser mais... mais forte do que as pessoas da sua idade. E é muito interessante, porque essa proximidade com a morte vai dar à Leonor e a esses pacientes que estão ao redor dela tanto grandes alegrias, momentos em que você consegue se rejubilar, né? De entender o valor daquela vida, daquele momento, quanto a momentos muito tristes. A gente vive nessa corda-bamba junto com a Leonor. Eu acho que a Tina Vieira escreve belamente essas passagens. Foi a minha parte preferida do livro, essa relação com a morte. É uma coisa que eu gosto bastante de ler a respeito. E a gente tem, por outro lado, uma descoberta de um passado familiar. E aqui é meio complicado eu andar por essas águas, né? Pra continuar usando as referências dos oceanos. Porque eu acho que é importante que a gente descubra com a Leonor durante a leitura desse livro. O que eu posso dizer pra vocês é que ela vai, então, ter acesso a uma escrita do pai em que ele vai desvelar o passado dele em Angola e a gente vai ter essa narrativa tricontinental no sentido de que a Leonor tem um passado no Rio e ela retorna ao Rio. Ela vai estar vivendo a maior parte da narrativa em Portugal e a gente vai ter a rememoração de Angola pelos escritos do pai. Então, a gente tem uma narrativa tricontinental que explora os elementos culturais dessas três culturas. O Mabok na capa não é só uma tentativa de chamar atenção por algo diferente. Inclusive, eu acho essa capa muito bonita. Infelizmente, as nuances aqui da pintura interna do Mabok não ficam tão bonitas na tela quanto pessoalmente. Mas se vocês puderem manusear este livro, vocês vão entender o que eu quero dizer. O Mabok é uma fruta de Angola que o pai experimenta e ele busca por muitos anos no Brasil. E essa metáfora vai se expandir para a vida emocional desse homem. E quando a gente descobre os segredos dele, a gente vai entendendo o que realmente representa o Mabok. Quase como uma metonímia, né? Uma coisa pequena representando um todo de uma experiência, de uma vivência que ele nunca mais vai ter fora de Angola. E foi muito interessante porque a primeira coisa que eu pensei foi, será que eu encontro Mabok em algum lugar aqui no Brasil? Porque ele fala de um jeito do Mabok, do suco do Mabok e tal. No sentido não de fazer suco de Mabok, mas da polpa. E eu fiquei com vontade mesmo. E aí depois tem um momento em que ele diz que ele percorreu os mercados no Rio de Janeiro e não encontrou. Eu falei, putz, bom, a gente pode tentar no mercadão, mas acho que não, né? E aí eu fiquei com essa vontade literária. É um livro, de certa forma, singelo, porque ele vai tratar de coisas muito simples da vida, mas também eu acho que tem uma potência de escrita desse livro, que se eu não me engano é o livro de estreia da autora, que eu admiro bastante, que eu gostaria de acompanhar nos próximos escritos da Tina Vieira, principalmente se ela se aprofundar nessa ideia de tratar a língua portuguesa como uma mãe e explorar todas essas significâncias, significados. É engraçado porque a escrita dela é uma escrita simples, mas alguns usos de palavra eu dei uma estranhada no começo e falei, meu, será que isso é um pouco de influência do português português, não do português brasileiro? Depois eu acabei descartando essa opção, mas eu acho que há muito o que explorar também na linguagem, sabe? De entender como o português dela funciona ali. Ela usa algumas palavras que eu acho um pouco mais formais do que a gente tem o costume de usar. Não sei se foi por uma tentativa de trazer isso para a parte escrita ou se foi por uma relação maior com portugueses e aí o uso corrente existe, né? Fica a minha dúvida, mas eu achei interessante. Foi um estranhamento necessário, mas que passou longo. E depois temos, então, Não se pode morar nos olhos de um gato da Ana Margarida de Carvalho. Eu não me lembro, isso eu já comentei aqui, mas esse ano eu e alguns amigos decidimos ler As Mulheres publicadas na coleção Giro da Nublinense. A coleção Giro é a coleção que reúne autores de língua portuguesa não brasileiros na editora. E entre eles estão a Patrícia Portela, que eu trouxe numa resenha dupla, vou deixar aqui nos cards para vocês, e a Paulina Chiziani, de Moçambique, que escreveu O Alegre Canto da Perdiz, que eu também já resenhei aqui no canal. A Ana Margarida de Carvalho, então, é a última portuguesa já publicada nessa coleção, que ainda publica, então, podem vir mais aí na frente. Eu li, então, com a Literalê, né, a Literalê Blog, do Instagram, a Ale Bagalhães, e com o Paulo Lanes, do Lendo Arte. É sempre horrível falar os arrobas aqui, né, mas é sempre bom falar, caso vocês tenham interesse. O conteúdo de ambos é bem bacana. E no caso do Olhos do Gato, a Ale acabou não curtindo muito o começo da experiência, e eu e o Paulo seguimos adiante. Foi um livro que eu comecei duas vezes, foi um livro que no começo eu demorei muito para pegar. Eu vou começar a contar para vocês a história e eu vou explicando os meus problemas com ele no início, mas adianto que no final compensou. Eu acho que é uma experiência que faz sentido. Esse livro aqui vai contar a história de um navio negreiro que naufraga, e aí se encontra numa ilha, se eu não me engano são oito pessoas, e é um capataz, um escravo, um criado, um padre, um estudante, um bebê, uma fidalga e sua filha. Então a gente tem oito pessoas completamente diferentes, de classes sociais e de relações sociais completamente diferentes. Eles são muito estranhos um ao outro, apesar de um ou outro terem ligação ali, muitos deles só se reuniram naquele navio por força do destino. E eu gosto bastante dessas narrativas que levam os personagens para uma ilha, porque eu acho que essas narrativas sempre vão desafiar o quão bem estabelecidas estão algumas normas da sociedade. Se na ilha não existe Estado, o que é que se mantém daquelas relações? O escravo vai continuar como uma pessoa que serve? O capataz vai se colocar na posição de fazer isso com o escravo? Esses são questionamentos que a gente pode vir a ter quando a gente lê essa sinopse. E, no final das contas, eu acho que esse livro trata talvez de uma forma idealista, se eu for pensar, porque a gente vai ter, então, na verdade, uma coexistência muito pacífica deles ali. É claro que existem as brigas, a gente vai acompanhar brigas bastante violentas, inclusive, não é um livro que deixa de falar do que é asqueroso, do corpo humano, né? Então, ela vai falar de feridas costuradas, e pus, e sangue, sem nenhum pudor. E a Ana Margarete Carvalho tem uma boa mão para escrever isso, porque ela escrevia e eu me sentia super mal lendo, assim, de tipo, sabe, quase gore, né? Enfim. Mas que faz todo sentido dentro da narrativa, né? Eles estão em uma ilha com muita precariedade e, ao mesmo tempo, tem um idealismo, talvez, da autora no momento em que esses personagens estabelecem essas relações sem nenhum momento tentar impor certos poderes que vêm dessa sociedade. É quase como se todos eles percebessem, naquele momento, que não existe mais uma relação entre eles. e, na verdade, as relações ali se estabelecem muito pelas habilidades. Então, o capataz e o escravo vão pescar, vão para o mar buscar os peixes, não necessariamente porque eles estão nesse espaço de servidão, mas muito porque eles são os homens mais fortes e, de alguma forma, os mais capacitados. Todos eles ali vão exercer as suas habilidades da melhor forma possível. E aí é muito interessante, como a gente tem aqui uma inversão, né? Porque, na sociedade escravocrata, a gente tem uma ideia de que os escravos estão desempenhando um papel menor, quando, na verdade, claramente, eles são uma base que sustenta aquela sociedade. Aqui fica ainda mais claro o quanto as outras profissões desempenham papéis menos importantes, né? Qual é a função de um estudante, de um padre, na sobrevivência? Na sobrevivência, né? Não na vida, não no lazer, não qualquer outra coisa. E é muito pouca. Eles vão ficar com algumas questões que são ali, na verdade, assim, cuida da criança enquanto a gente vai fazer o que importa, né? E aí é bem interessante como isso fica escancarado no livro, né? E acho que muito disso é a intenção da autora. A questão da religiosidade cristã, católica, apostólica, romana, enfim, é muito forte, até porque nesse barco tem uma santa, né? Que fica na pro do barco e ela cai com eles, ela narra o começo, é ela quem narra essa tribulação no mar, no começo do naufrágio. Então é bem interessante porque ela é irônica, ela tem um palavreado mais religioso, mais denso, mais difícil de ler, uma estruturação de texto que já é mais complexa. Todo livro tem uma estrutura complexa, mas eu acho que esse primeiro capítulo em que a santa narra ele é de uma complexidade ainda maior. Os capítulos são bastante longos, de 30, 50 páginas, o que torna muito difícil a gente parar, até porque, apesar de ter pontuação, a pontuação aqui é muito quebrada, ela demora muito para dar um ponto final no final do parágrafo. Muitas vezes o parágrafo termina em vírgula e aí você tem que continuar. É quase como se ela reproduzisse esse movimento marítimo, né? Que é constante, que é duradouro e que de vez em quando dá uma trégua e volta, né? Quase como ela fez essa reprodução. E acho que essa movimentação da linguagem torna impossível que a gente não relacione, talvez, com o Navio Negreiro, né? Do Castro Alves, que faz esses versos em ritmo de mar. e aí a gente tem o desenvolvimento desse grupo de pessoas, a gente tem uma rememoração do passado deles e aí a gente entende como é que essas pessoas chegaram àquele navio, não necessariamente como elas chegaram fisicamente àquele navio, mas talvez emocionalmente, o que foi que os formou como pessoas até aquele momento pré-naufrágio e o que é que elas levaram para essa ilha. Eu gostei bastante do desfecho desse livro, é um desfecho que eu não esperava, mas que no momento em que terminou o Paulo me questionou, né? Ah, mas você não acha que poderia ter feito isso ou aquilo? E eu acho que se tivesse feito isso ou aquilo, que eu não vou dizer, talvez tivesse estragado um pouco a experiência para mim. Eu não gosto muito da ideia de ver o pós, né? Então eu não gostaria de vê-los reabilitados no continente, reabilitados no sentido de ir com acesso a médico, de volta a um lugar onde tem estado e tudo mais. Eu acho que de alguma forma estragaria um pouco a experiência que eu tive com eles na ilha e foi uma experiência duradoura. Eu fiquei mais de um mês lendo esse livro, me apegando aos personagens, tive sentimentos muito ambivalentes, a gente sabe toda a podridão de cada um desses personagens, a gente sabe o que eles estão fazendo de diferente nessa ilha ou o que eles estão mantendo na ilha, isso faz com que a gente às vezes se pegue tendo sentimentos bons por personagens que a gente sabe que tem uma história pregressa terrível, mas é um livro que tem um desenvolvimento de personagens muito massa, tem uma estruturação desses flashbacks muito interessante, às vezes a gente demora para entender que é um flashback, mas aí ela cita algo que não tem na ilha, então ela fala ah, entro numa farmácia e aí você fala putz, ok, então a gente está num flashback agora, mas é porque a autora tem uma sutileza muito grande nessa volta e existe um momento aqui em específico que eu não vou dizer exatamente em que uma personagem decide contar o seu passado e ela faz um flashback verbal, na verdade, ao invés da autora pegar e fazer uma rememoração do que aconteceu com aquela personagem até ali, na verdade ela coloca a personagem contando, ela cria uma situação em que faz todo sentido um desabafo dessa personagem, só que ela vomita e ela diz olha, você perguntou então agora eu vou falar então você espera eu terminar a minha história e é muito legal, né? Eu acho que é super bem construído é muito interessante e acaba também dando um pouquinho das histórias dos personagens acaba se juntando com os flashbacks que a gente já teve. É um livro que não tem nada a ver com gatos necessariamente no momento em que a gente tem o título do livro acontece duas vezes e ele tem muito mais a ver com a natureza felina dessas personagens a gente tem aqui uma mulher que é a Teresa que é essa fidalga que assume uma liderança aqui naquela ilha ela amamenta a criança que precisa ela rasga as roupas para fazer curativos e ela entra no mar para caçar filhotes de baleia e ela tem essa ferocidade, né? são os olhos de gata dela que dão nome ao livro e eu achei muito interessante como esse protagonismo da Teresa ele é muito natural ele é muito orgânico não parece forçado não é uma coisa tipo a mulher forte tomando a rédea ela é uma líder natural e isso se impõe na narrativa então são essas narrativas transatlânticas tricontinentais que eu queria trazer para vocês e aí a questão do tricontinental do não se pode morar nos olhos de um gato é exatamente a questão da própria venda de escravos compra de escravos que une África Brasil e Portugal aqui essa narrativa se passa do pós-abolição então na verdade é um ex-escravizado na teoria mas ele traz todo esse background que inclusive não é um background muito comum de um escravizado ele vai trazer uma história diferente eu achei bastante interessante a história dele em específico porque foge de uma coisa muito padrão que se estabeleça acho legal comentar aqui como comentário final que esse livro reproduz sim algumas falas racistas mas não necessariamente como uma apologia ao racismo mas como uma reprodução da época quando a gente tem por exemplo a fala da santa falando sobre os escravizados é uma santa católica de pau-ouco que não vive a realidade é claro que ela acredita nas máximas cristãs de que os escravizados estão sendo salvos pelas pessoas brancas mas isso não é necessariamente uma opinião da autora e sim talvez inclusive uma crítica velada à visão da igreja ou um escancaramento de como a igreja se ilude e ilude aos outros e eu achei isso bem colocado muito bem feito mas achei legal pontuar aqui porque achei que quando a gente lê fica um pouquinho a dúvida até pela complexidade do texto a gente não entende muito bem em que momentos ela está sendo irônica se ela está sendo muito cética eu acho que ela está sendo muito cética eu acho que a ironia tem que vir do leitor dessa compreensão é a nossa parte nessa interpretação do texto espero que vocês tenham gostado dessas duas mulheres que navegaram muito na literatura que eu trouxe aqui e se inscrevam no canal se gostaram clicando na bolinha com o meu rosto vai aparecer aqui isso vai levar todos os vídeos que eu publicar para o feed de vocês do youtube também deem aquele joinha no vídeo para ajudar na divulgação desse vídeo e no canal de modo geral um beijo e até a próxima e no canal